O espaço de eventos da cidade universitária ficou pequeno para tanta gente da cidade e região que curte e são verdadeiros fãs dos personagens nerd, geek e otaku. Alguns capricharam no visual pra lá de exóticos, com figurinos e maquiagens iguaizinhas das telas da TV e do cinema. É muito legal, é muito grande, tem muita coisa, eu não esperava que eu não sou da cidade, eu sou de Rio Preto, então quando eu vivi tudo isso eu fiquei muito feliz. O universo cosplay ele vem na intenção de você ter apresentado seu personagem por meio dos vestimentas, por meio dos apetrechos, das perucas e é um meio assim que traz muito conforto para os cosplayers porque é a forma de você se sentir perto do personagem de certa forma. A galera que participou do Voto Otaku colaborou com uma ação social da Unifeb, com a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades assistenciais. Além do desfile de personagens pelo campus, teve concurso de K-pop e cosplay, entre outras atrações. Não faltou ainda praça de alimentação e expositores e diversidades do estado, que movimentaram a economia da cidade, com a venda de bonecos dos personagens, camisetas e tantas outras novidades. Natália Sierra é de Assis, ela trouxe miniaturas de personagens para vender. Já o Bruno comercializa biscoitos artesanais feitos no formato dos personagens. A gente gosta, a gente sempre traz os personagens que estão em alta de anime. Então a gente traz One Piece, Naruto, Dragon Ball, Jujutsu. É o que mais está em alta, a gente sempre traz. Eu assisto e trago o hobby para a realidade. É tudo biscoito amanteigado, tudo feito à mão. Ele tem vários processos para ser feito, né? Minha esposa que faz tudo, né? Ela que é artista, né? Desde o ano passado, a cidade universitária é o ponto em conta de quem curte tudo isso. É a cultura que o pessoal gosta de séries, animes, desenhos, quadrinhos, mangás, doramas, que é o pessoal mais adulto, filmes, séries, é tudo isso junto num dia só. A coordenadora do Núcleo de Artes e Cultura da Unifev, Silvio Stipe, e o pró-reitor acadêmico Anderson Benção, falaram da importância dessa parceria e da responsabilidade social da instituição. É a Universidade de Portas Abertas, trazendo as pessoas para que elas conheçam e possam usufruir de outras linguagens e de outras manifestações. Nossos alunos estão aqui, principalmente na área da saúde, fazendo atendimentos. Isso é muito legal, porque interage com a comunidade e quem sabe esses jovens que estão aí no ensino médio a vislumbrar uma carreira e a Unifev oferecer os cursos com a qualidade que sempre oferece. A edição deste ano do evento me faz uma volta ao passado, uma volta à minha infância. Vototaco Fecho deste ano tem como nos convidados especiais o Gaguinho. Lembra daqueles personagens dos desenhos animais, do Pernalonga, do Patolino, que tinha um porquinho que era gago? Justamente o Gaguinho está aqui em Votoporanga e vamos conversar com ele agora. Gaguinho, que felicidade de receber você aqui em Votoporanga. O que você está achando dessa grande festa? Pô, puxa vida, eu estava passando ali embaixo e gostei muito. Agora eu vou conversar com outro convidado para lá de especial, que é o Manolo Rey, esse grande cara aqui que está aqui em Votoporanga. O Manolo é o responsável por dar vida à voz ao Gaguinho, ao Sonic, também por personagens do filme Batman e tantos outros. Agora eu vou perguntar para o Manolo. Manolo, o que você está achando de estar aqui nessa festa tão grande, participando em Votoporanga com tanta gente que veio prestigiar o evento e também conhecer você? É, eu gosto muito assim, os eventos são muito importantes para a cultura geek, que eles mostram vários artistas, não é só o dublador, tem os cosplayers, tem os desenhistas, tem os toy makers. Então assim, é uma reunião de artistas, né? E o público tem a chance de conhecer a arte de cada um. Não é só o dublador, o dublador é legal, bacana, mas tem muitos outros. Eu curto muito a arte do cosplay, eu tenho alguns cosplays lá em casa. E isso é tudo, bebê-bê-bê-bê-bê-bê pessoal!